Moacir Pereira está chegando aqui na tela do Balanço Geral para comentar com a gente. Oi, Moacir! Muito boa tarde, meu caro Polito. Boa tarde a todos do Balanço Geral. A crise deflagrada na Polícia Civil de Santa Catarina, com o inesperado pedido de demissão do delegado Akira Sato, do cargo de Delegado-Geral de Polícia, teve esta semana mais um capítulo. É que o delegado Rodrigo Schneider foi exonerado da coordenadoria estadual de combate à corrupção pelo novo delegado-geral do Estado, Marcos Guizoni Jr. Schneider foi designado para um cargo técnico-burocrático no Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro. Isto significa que o delegado Rodrigo Schneider não chefiará mais as investigações que vinha realizando na estrutura da Polícia Civil da DEIC. Ele foi responsável pela coordenação dos trabalhos da Operação Oxigênio, polêmica, famosa, de repercussão nacional, sobre o controvertido processo, até hoje não explicado, dos 200 respiradores que nunca chegaram, com pagamento antecipado de R$ 33 milhões. E nada voltou para o Tesouro do Estado. Operação que resultou na prisão de empresários e também do ex-secretário da Casa Civil, o poderoso Douglas Borba. Schneider conduziu também um inquérito sobre supostas irregularidades em licitações no Porto de São Francisco do Sul. O novo delegado-geral, Marcos Gizoni, executa assim, de forma até silenciosa, uma série de mudanças estratégicas na Polícia Civil e decisões que estão gerando reações até críticas pela desarticulação de investigações polêmicas que envolviam, segundo dizem, graúdes do governo. A delegada Beatriz Ribas, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Ambientais da DEIC, também foi afastada na saída de Aquil Sato e depois transferida para uma delegacia em Balneário Camboriú. A delegada conduzia investigações sobre casos considerados muito graves na concessão de licenças ambientais na antiga Fátima, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, envolvendo lideranças políticas do governo e do poder legislativo. Hoje, a Federação das Indústrias está realizando um dos eventos mais importantes do seu calendário anual. Continua a solenidade de entrega da Medalha do Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria, aconteceu hoje pela manhã, continua, ao empresário catarinense Vicente Donini, fundador e presidente da Marisol, grupo importante, sediado em Jaraguá do Sul, no norte do estado. E a Medalha do Mérito Industrial da Fiesc, de caráter estadual, foi conferida a exemplares industriais aqui de Santa Catarina. Fernando Sestari de Rizzo, presidente do Grupo Tupi de Joinville. Vejam, mais de 30 anos na empresa, começou ali como estagiário. Grande exemplo. Gelson Dalla Costa, da APT Alimentos de Chapecó, filho de modestos agricultores de Quilombo, no oeste do estado, que criou uma nova marca no ramo alimentício catarinense e brasileiro. O falecido, saudoso, Júlio Tedesco, visionário e empreendedor, em Caçador, em Balneário Camboriú, em Aparecido Norte São Paulo, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Sirival José Barbieri, natural de Água Doce, e hoje um dos maiores empresários da região de Treze Tilhas. Salés José Martins, fundador do conhecido Grupo Quile, de Pomerode, Vale do Itajaí, nascido na pequena Major Gercino, e hoje liderando um grupo empresarial com mais de 2 mil colaboradores e profissionais. E Ricardo Minato Brandão, da Brametal de Criciúma, importante indústria que é líder na América Latina na fabricação de estruturas metálicas, produzindo para vários estados brasileiros e países da América do Sul. São realmente exemplos extraordinários de dedicação ao trabalho, de criatividade e empreendedorismo, atuação comunitária e liderança na geração de emprego e renda aqui no Estado de Santa Catarina. Portanto, grande iniciativa da Fiesc e os aplausos de toda a população catarinense para essas lideranças. São paradigmas para o Estado do Barriga Verde e para todo o Brasil. Um abraço, Folito. Muito boa tarde a todos. Excelente final de semana e até segunda-feira.